Bolsonaro pode ser julgado na Europa? Pois é, sim. Na Holanda fica a Corte de Haia, que é o Tribunal Penal Internacional. Eles julgam casos de genocídios, crimes contra a humanidade e crimes de guerra ou de agressão. E nessa corte tem seis denúncias contra o Bolsonaro envolvendo exatamente os crimes de genocídio e crimes contra a humanidade. Três delas pelo negacionismo durante a pandemia, que resultou, segundo especialistas, em até centenas de milhares de mortes evitáveis. Duas denúncias são sobre genocídio de povos indígenas, que foram feitas no decorrer do governo Bolsonaro, mas que ganharam força agora com a tragédia dos Yanomami. E uma última por crimes ambientais na Amazônia. Se condenado, Bolsonaro poderia ser extraditado por países signatários do tribunal. Mas, isso é importante, a Procuradoria do Tribunal só entra em ação se as instituições nacionais não estiverem fazendo papel delas e julgando essas acusações.